Bom dia, tá bem? Mano, capotei Bom dia Finalmente consegui dormir bem Dorme bem? Pra caramba Senta aí, pai A outra vamos mostrar Acontei feliz pra caramba Mas tipo, acordei agora Já fui me arrumar Foi só uma bitch Ontem? Não Não Mas ela mandou mensagem Mas não, meu amor Aproveita aí Aproveita aí com seus amigos aí E amanhã você me liga Só que eu acordei já Venho aqui pra feira, né? Fazer os negócios tão estranhos A sua conquista é uma conquista do Brasil Então vai muito além do Ramon É o Brasil que conquistou pela primeira vez Um título profissional Na categoria masculina Dentro do Arnold Sports Então é uma conquista brasileira É por isso que eu digo sempre Nossa, quando todo mundo fala O Acre existe, gente Desde 2008 Desde 2008 A primeira vez que eu tive a oportunidade De aparecer lá na mídia Eu falei isso Lá que eles me chiam E aí Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado muito, pessoal.